E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, me desculpe, inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários sugestões de temas rapaziada, separei algumas batalhas aqui para a gente reagir, espero que você goste de verdade, Rimasulo HD, 1,600 mil inscritos, espero que entenda, o YouTube mudou as regras, então tem que mostrar o rosto, e deixe nos comentários sugestões de batalhas para eu reagir junto com vocês, bora lá reagir. Jogando, posso ir nem o filho do carro, o carro não anda, cuzão, então você se perrou, vem na corrida comigo, que eu só vou te ver pelo retrovisor. Isso daí que você falou, repetitivo é pra caralho, só fala quando o Biggie Mike acordou, só que desse jeito o Biggie cresce, e nessa hora ele desmerece, lembre da fase, objetos no espelho estão bem mais perto do que parece. O que é isso? Se tu tivesse a quantidade de dentes que eu tenho, certeza que cê ia explodir. Tô vendo como é que é maior do cristal e mando você se fogue eu. Olha a vingança, o rei do tanque vingando o rei do poliseu. O rei do poliseu, se não a vontade, você vai tomar um pau. Quero que se fudar o rei do tanque, fala comigo se tiver um nacional. Essa foi a pelona, viu? Esse fatato foi a pelona. Se inscreva no canal. Vai! Eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do Gagamel. Provavelmente como ele não foi pro nacional, ele vai pegar e vai gozar com o pau do Nel. Mano, eu sou verdadeiro. Eu nem sou de fazer isso. Ai, Deus, bicho, cê já gozou do pau dele primeiro. Vai vendo como é que você é atrasado. Ganhou mesmo porque o Nel não foi. E pro Nel não ir, você até pagou o jurado. Eu falei o que ia acontecer. Sem maldade você comprovou. A plateia pode ver. Sem a maldade, mano. Por isso que cê sempre vai ser fantoche. Big Mike nunca vai ser Nel. Mas o Johnny nunca vai ser Horace. Nossa! Eu não quero ser Horace na trilha. Eu quero ser o Johnny, João. Grabo demais. Você vai ver do Johnny o milha. Porque você sabe o cuzão. Olha o legal a trilha. Eu quero ser o Johnny. Eu quero ser o melhor pros meus filhos. E o melhor pra minha família. Grabo demais. Ok, ok. Ok, ok. Quer ser um tubarão, mas nesse mal você não navega. Mano, você é feira ou não flaca. Nessas ideias agora não te pega e não flaca. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela não tem, é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamos notar mais umas rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negão que não vem pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Mas não vai ser. Cheio dando 100%. Você não pra mais. Você quer reposar, não você vai ver. Mano, o namorado não vai se fuder. Vai me deixar no chão. É o deitado doce, não é do mais que você. É o deitado doce, não é do mais que você. Não vai se senta, tá pela sua cara. Eu vou avulpar o piloto na plateia. Foi boa intenção, mas você vacilou. Claro de não. Você deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi. De todos os versos, você só forjou. Você pega a murgira. Sem pintas tesouras. Aí, mano. Se você tá letado, mano. Que eu chego, tranquilão, agora acelerando. Sabe que ACT, eu sou um trem. Então deita no chão. Pá ver se você acertou um ponte de banho também. Pra não ter modo de um trem. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.